Ginástica Laboral Namastê Seja um maçoterapeuta com saúde E as marinas Ok? E as velhas Tudo isso vai fazer parte do nosso canal A gente vai separar um pouco os divertos Tirando um pouco no cavalo Você vê que ele está ali hoje E a gente vai Quando subir uma mão Expirar também E quando subir a outra mão Você vai ficar num ritmo mais ou menos assim Baixa Descobre Agora a demanda é ver as mãos Quando abaixar elas Vai soltar um pouquinho do índice E respirar Descobre 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 Mud Respira, avante. Abre para cá, porque você pode pegar o braço para trás. Rapidamente. Como está, com o motor e o braço é negativo. Abre, vem dobrar. Abre bem, externo. Abre bem, abre bem, abre bem. Abre bem, abre bem. O que está com o leite? Abre bem. Abre bem. Muito bem. Já vamos dar os capos. mais um pouco no rosto, desce, puxa as orelhas, deixa a orelha para cima, deixa a orelha para cima, deixa a orelha para cima na porta. Aí faz com dedos. Dá para, a princípio, se você quiser para ele bater, não vai bater, não vai bater. Principalmente bater nos ovos, para estimular bastante o carro. Tudo que você não faz para patos, não é nada que faz para cá. Bate nos ossos, você vai dar uma cara muito sagrada. Na bacia, nas pernas. Agora bate um pouco no rosto. Aí a sessão de capa é a que vai mais aparecer, mais parecer que a sessão de cabelinho. Então, põe uma perna na frente, abaixo. Põe a perna na frente, abaixo. Vamos adrenar esses bíblicos aí. Apoia. Sempre vai para trás. Junta na frente não. Junta atrás. Isso. Vai. Põe a mão aqui perto do joelho. Respira. Fazer com que essa perna aí treine bastante. É, gente. O outro pé de trás e voltado para frente. Põe. 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 Junta, dobra o joelho, dobra bem o joelho. Põe o joelho ao chão. Isso aí é muito importante para a gente aumentar a drenagem no empate. O efeito que a gente vai sentir fazendo esse movimento. A gente dá com a perna mais leve. É o que a gente vai querer fazer para a massagem do ato. Apoia que a gente vai ser uma pessoa decente na vida e não um professor de carros de custo de vento. Precisa estar com a perna. A gente está cheia de limites. Põe o joelho do braço. 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 Devagar. Três. 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 Muito bem. Agora, pega a mão direita. Põe na piscina esquerda esquerda. Pega a mão esquerda e põe atrás. E torce. Do outro lado. Torce. Torce. Torce bem a parte debaixo do abdômen. No abdômen. E para a vida, a gente trabalha na parte de abdômen. No abdômen. A gente trabalha no estômago. No abdômes. O abdômen. No abdômen. No abdômen. No abdômen. A gente trabalha mais o estômago. No abdômen. No abdômen. Olha para o ombro que está atrás e senta no cavalo, senta no cavalo, senta no cavalo. Muito bem, agora uma perna e outra perna. Vamos lá, bom dia. Pelo menos alguma força. Vamos deixar essa coxa leste. Vejam bem que para a capa a gente vai basicamente drenar a perna. Trecenta, setenta por cento da massagem de capa é drenar a perna. Drenar a perna. Drenar o plasma que fica retido ali, aí o capa tudo bem solto, lento, pesado. O principal lugar que o capa agrava no sentido fisiológico, que a gente consegue tratar imediatamente, é a perna. Você deixa a perna leve do capa, ele faz as coisas. Ele não é uma pessoa má. Ele só é uma pessoa da perna pesada de má. Ele não é uma pessoa devagar. Ele é uma pessoa má. É bom, né? É uma pessoa má. Ele só tem a perna pesada de má. Ele é o pau, ele fica um monte. Ele não é uma bola de merda. Ele é uma pessoa legal. Agora vai soltando um pouco mais. Fica! 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 Se govear, hoje a gente vai ter cavalo na gravação, hein? Ele tá por dentro. Tá culpando! Tá culpando! Ele tá culpando! Ele é vegetariano! Fica! Fica! Muito bem! Aí o outro setor que a gente quilo vai cuidar de carpe. é o pulmão, tá? Então a nossa massagem vai ser o pulmão, estômago, essa parte de baixo, a barriga e o pé. Então, inspira, aí segura o ar e faz a bombinha com o pulmão cheio. Segura? Isso, ó. Inspira. Segura o ar. Segura fazer sete vezes. Inspira. Sete vezes. Isso, ó. Fica um pouco mais leve, viu? Sim. Agora vamos mexer a perna do capo no outro sentido. De um lado e do outro lado. 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 O pulote do capo. Aquela parte que o capo adora. Aquela parte assim, linda. E todos eles, elas, ficam felizes das celulites que moram ali. Vamos lá. Levanta essa perna, cara. O capo é capaz de topar. Andar 10 quilômetros a subir um degrau. Porque a perna é pesada. Então vamos lá. Levanta essa perna. Levanta essa perna. Vamos tirar todos os cálfedros aí. Você nem me respondeu? Playmobil. Vamos lá. Vamos mesmo playmobil. Deixou, viu? Costou? Então vamos sentar. Deixe sentar um pouquinho mais lá. Então vamos descansar. Ah, vamos descansar um pouquinho mais. Olha aí. Vem pra frente. Descansar um pouquinho. Ah, sorriso no rosto. Ótimo. Quer voltar mais pra frente. Aí descansar um pouquinho mais. A Ana vai começar a tremer. Isso aí. Pode deixar tremer. Máquina de lavar. Descansar um pouquinho mais. Isso. Tente esquentar. Sente calor na perna. Vamos lá, garra. Isso. O que você tem é às 7h da manhã. Exposição. É isso aí. Ótimo. Senta mais um pouquinho. Pensam na namastê. A solução para o seu carro. Ó, tremer. Mantém lá, firme. Isso. birthe-los. Tcho Queira, Fran. Tcho Queira. Fantainão. Tcho Queira. Tcho Queira,alinga. Tcho Quira. Tcho Queira. T Ash Kleira. Tcho Queira,ating Netz. Ih, coordinatedito. Aí agora, depois do capa mais adora na vida, abraço. Abraço, tio. Segura o punho e aí faz força. Puxa pra fora. Puxa pra fora. Bom. Outro braço. Segura. Puxa pra fora. Puxa pra fora. Puxa pra fora. Puxa pra fora. Bom. Esse abraço ele vai adorar. Vamos lá. Puxa, 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 puxa. Vamos lá. Vamos lá. Puxa, 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 puxa. Mais uma vez. Puxa pra fora. Cara, tio capa. Não interessa, não tá? Cara, tio capa. Puxa. E aí? Vai ficar com muita cara acordada. Faz vantagem da titia cá. Agora, pessoal. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Agora, agora do vídeo. Tão pijinho. Capa tem bocheche de vários setores. Em controlo, o outro partido. E tem bocheche aqui, tem bocheche a vir. Boche lá, tem bocheche a cá. Todos os bochechos. Isso. E de novo, pega as orelhas de capa, puxa o bracinho, deixar a orelha aqui doente. Isso. Orelha de elva. Precisa, tem que puxar lá com a perna. Isso. Isso, cara de perigo. Ó, cartinha feita. Isso. Agora uma voz de capa adora fazer na perna. Vamos lá, chão. Vamos lá. Isso. Vem nessa perna. Vamos lá. Vem, mano. Isso. Agora a coisa que o capa sempre faz quando anda assim, ele é super barulhento, né? Faz e faz silêncio, tá? Então faz barulho. Isso. Baixa o pé. Isso. Isso. Agora aquilo que o capa adora fazer. Correr. Corre, capa. Corre, capa. Aquele último segundo que você tem que entregar e mandar na secretaria. Vai, capa. Para o momento da corrida, capa. Vai, acelera, capa. Acelera, rubinho. Vai, rubinho. Isso. Muito bem. Ah. Pronto, já descansou. Agora vai lá. Inspira. Segura. E sobe. Essa burra de capa não é molhado, não. Eles acham que é molhado, mas, ó, inspira. Segura, ó. Segura. 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 Agora vamos começar a partir que eles mais adoram. Agora vamos. Tchau.